Nesta madrugada, um militar do Corpo de Bombeiros foi preso em flagrante, juntamente com um comparsa, após furtar uma loja de eletrodomésticos na região central da cidade. Os detalhes nós temos agora com o excelente Daniel Santos. Conta pra nós, Daniel. Passava das quatro da manhã desta quinta-feira, quando policiais militares do 4º Batalhão foram acionados para atender a uma ocorrência de furto em andamento em uma loja de imóveis e eletrodomésticos localizada na Couto Magalhães, aqui em Várzea Grande. Quando a guarnição chegou ao local, Edivaldo, você que acompanha o cadeia deles, já avistou dois homens. Um que estaria na porta e o outro no interior da empresa, já com produtos amontoados prontos para serem levados nesse furto. Aí tem TV, eletroeletrônicos, tablets, smartphones, também aparelho de som. Quando a guarnição chegou nas emediações do estabelecimento, verificou que tinha um elemento na porta e que tinha outro também no interior da loja. Esse que estava na frente da loja tratava-se de um militar do Corpo de Bombeiros, e que de imediato apresentou a sua funcional, se identificando como militar. E, posteriormente, a guarnição já deu voz de prisão aos dois. Os dois já estavam com materiais já saindo, já iam saindo com materiais, esses materiais que foram já mencionados por você. Prontos para deixar o estabelecimento? Prontos já para deixar o estabelecimento. Agora, aspirante, com relação ao meio que eles utilizaram para entrar nessa loja, que tem uma segurança reforçada, a estrutura da empresa também é reforçada. Qual foi o meio? Sim, eles usaram como instrumento para adentrarem ao estabelecimento comercial uma pedra que eles arremessaram na vidraça que fica na frente da loja para adentrarem ao estabelecimento. Há informação de que houve resistência à prisão por um deles ou não? Não, não houve resistência. De imediato, eles já atenderam prontamente a voz de prisão dos policiais. Nós já temos informações que esse cabo bombeiro, o mesmo já faz uso de entorpecentes. Então, possivelmente, o mesmo estaria praticando furtos para estar sustentando o seu vício. Está afastado das funções também? Sim, o mesmo se encontra na função de desertor no Corpo de Bombeiros. Eu estou aqui com o gerente regional da empresa, o William de Abreu. William, não é a primeira vez que isso acontece com uma das lojas da rede? Então, não é a primeira vez. Já aconteceu aqui na Couto Magalhães, né? Esse já é o terceiro roubo aí às nossas lojas da Eletro Casa. E temos tido muito prejuízo com esses assaltos, com esses roubos aqui nas lojas. As pessoas já estão aqui, os técnicos já estão aqui trabalhando, a equipe de manutenção já para consertar a porta aqui. Dá só uma olhada aqui, ó. Chega aqui, Paulo. Vamos... Só para mostrar, ó. Olha isso. Fizeram essa abertura para entrar na loja durante a madrugada. O pessoal agora já está consertando a porta. Foram presos Clayton de Noronha, cabo do Corpo de Bombeiros. Ele tem 41 anos. Também Luiz Fernando Campos de Lima, de 24 anos. Os dois presos em situação de flagrante quando tentavam sair da loja com objetos furtados. As imagens do Paulo Henrique, com apoio do Luiz Carlos Daniel Santos, aqui de Várzea Grande, para o Cadeia Neles. Várzea Grande, para o Cadeia Neles.